Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, pra trazer mais um vídeo aqui Não é tão de Free Fire, mas sim de configuração Vocês podem ver, galera, que eu tô usando o MSI App Player, tá? Mas essa configuração vai servir tanto para o MSI como também para o BlueStacks, tá? Vou entrar aqui no meu Free Fire que eu quero mostrar pra vocês Isso aqui é pra que a galera que tá tendo problema aí, que usa emulador Tá tendo problema, depois da última atualização Sobre a sensibilidade, tá? Do jogo, sobre aquele bug do analógico que fica aparecendo na tela Mano, há um tempo, há bastante tempo atrás Eu vim usando aqui a versão do MSI e a do BlueStacks que eu usava também E, tipo assim, o meu rara às vezes que dá o bug de direcional, o bug de analógico, tá? Como que é esse bug? Aliás, se você tá no vídeo é porque você já sabe como que é esse bug, né? Então eu não preciso explicar como é que é o bug, certo? Mas vamos lá, vamos fechar aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui a minha configuração que não dá aquele bug E quando dá, mano, é muito pouco Eu não preciso ficar suspendendo o mouse toda hora Que é ficar atirando e colocando a setinha, tá? O meu não precisa ficar fazendo isso, tá? Essa é a minha configuração Vamos deixar de enrolação e vamos lá E já vai deixando o like aí, galerão, tá? Beleza? Vamos lá Primeiro, eu vim aqui em controles Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu não uso o botão esquerdo O botão esquerdo é atirar, tá? Aqui sempre, mas eu quase não uso ele, tá? Vamos aqui no HUD personalizado Aqui é meu HUD, mano Olha como é que tá, ó Eu deixo os botões aqui de ações especiais aqui em cima, tá? Isso aqui eu nem sei o que é isso aqui, mano O que é isso aqui, velho? Isso aqui é novo Isso aqui eu não tinha visto, não Vai, deixa aí Tá Então como é que... Ah, isso aqui eu acho que é pra marcar as coisas, né? Quando tá na tela lá Quando você tá perto pra marcar alguma coisa Vamos lá Os botões eu deixo aqui O agachar, o deitar Agachar, pular e correr Tudo aqui na parte inferior Todos eles estão no tamanho 42% Ou 40%, tá? Tanto faz aqui A transparência, tá? 40 ou 42% O tamanho tá mínimo, tá? Eu sempre deixo... Ops Deixo o tamanho mínimo, tá? Aqui embaixo O botão de tiro Eu deixo bem aqui nessa parte aqui, ó Tá vendo aqui esse quadrado? Você tenta deixar ele aqui, beleza? Botão de mira Eu deixo ele aqui Granada e tal Eu deixo aqui o meu analógico Vocês estão atrás do analógico? O analógico tá aqui, ó Nesse cantinho Aqui tanto faz Onde você largar ele Mas eu gosto de deixar ele aqui Nesse canto, beleza? Ok Feito isso Tenta Qualquer coisa você dá um pause aí Configura mais ou menos desse jeito Ou do jeito que você quiser Não tem importância do jeito que você quiser A única coisa que tem importância Pra não bugar É o tamanho desse botão aqui Tá? Deixa no mínimo O botão de tiro normal Esse aqui é o botão esquerdo Atirar Botão de tiro normal Isso aqui tem importância, tá galera? Muito importância Tá? Vamos lá Fechei aqui Agora eu vou aqui nas configurações Do mapeamento de tecla, tá? No BlueStacks É aqui do ladinho Que tem aqui nessa lateral Mas aqui No MSI é aqui Eu venho aqui Eu vou aqui em editar A versão do BlueStacks Do MSI que eu tô usando Talvez a pessoa vai falar assim Ah, mas qual que é a sua versão, mano? Então Se você tá assistindo o vídeo até agora Você vai ver aqui Então vamos lá Sobre A versão que eu tô usando é 4.80.5.1004 Não é a última versão, tá? Eu tô usando uma versão mais antiga Que eu acho que é a melhorzinha também É Agora vamos entrar aqui no mapeamento de tecla, tá? A forma aqui como você coloca A granada pra pegar A arma 2, 3 Esse aqui não tem interferência também Não vai fazer diferença, tá? Cliquei ali Vou em configurações avançadas E aqui que vai fazer a diferença, tá? Duas coisas fundamentais Que fazem diferença É onde você vai colocar esse analógico Tá? Eu coloco ele aqui Vocês viram que eu tirei Os botões de animação daqui, tá? Esses que tem num aqui, ó É pra eu fazer os emotes, tá? Já deixei salvo aqui, tá? Então Isso aqui faz diferença Deixa o tamanho mínimo que der É bom deixar o tamanho médio assim Mais ou menos aqui, ó Não deixa mínimo E nem deixa grandão, tá? Deixa aqui, ó Médiozinho assim Pá Beleza Agora outra coisa que faz diferença O botão de tiro Como eu falei, ó Eu deixo sempre aqui Um pouquinho acima aqui, ó Tá? Não deixo no meio Nem abaixo Nem pro lado Nem nada Deixo um pouquinho acima aqui, ó Pá E isso aqui Que é o botão de suspender mouse Esse aqui é que faz a diferença Pra você tá dando aquele bug Do analógico, tá? Eu procuro deixar ele aqui Tá vendo esse quadrado Esse quadrante vermelho aqui, ó Vermelho aqui, aqui, ó Eu procuro deixar Ou ele bem no meio desse quadrado Ou aqui um pouquinho aqui, ó Perto aqui do reviver aqui Mais ou menos aqui, ó Deixa ele aqui Nesse ponto aqui Aí você clica com o botão direito Nele Somente nele, tá? E aqui é a posição dele, tá? Então vamos pôr aqui, ó 76 E 68 Essa posição aqui, galera É a posição que ele vai aparecer aqui, tá? Onde que ele vai ficar posicionado, tá? É... Aí vem aqui, ó Sensibilidade do mouse Zero Vírgula Tem que ser vírgula Se for Bluestacks é ponto, tá? Mas o MSI é vírgula Três Ops Zero vírgula Três, tá? Ajustes Esse que é o vilão Do... Do... Do bug do analógico, tá? Ele vem aqui, se não me engano Acho que é 754 Uma coisa assim, tá? Ou é 764 Você coloca 10, mano E a sensibilidade Y Pra você subir capa, tá? Sensibilidade Y Eu não gosto de arrastar muito o mouse Se você gostar de empurrar o mouse Percorrendo Daquele subidão de uma vez Assim, ó Na setinha Presta só Você gosta de levar lá em cima E tal Aí você deixa mais baixo, tá? Se você é que nem eu Que gosta Só de subir Só um pouquinho assim O mouse É só esse aqui Já deu capa Deixa 2,5 Ou 3 Mas o vilão do bug É esse bendito Ajustes Aqui, ó Você deixa 10, tá? 2,5 Prontinho O olhar ao redor Você não tem A gente não tem ainda Aqui o botãozinho Dá uma olhadinha Se tivesse A gente ativava Tá? Posição de X e Y Aqui, ó Eu deixo isso aqui mesmo Esse é o botão de tiro Aqui, né? Deixei ele aqui Pronto Mas o vilão É isso aqui Fechou isso Pronto Salvar aqui, ó Fecha aquela janela Salva Confere Clica de novo Aqui pra ver se tá Aqui no lugar Tá belezinha Salvei Fechei E vamos nós aqui Agora Deixa eu pôr aqui Tela cheia Só salvar aqui E vocês vão ver Eu vou entrar rapidinho Aqui no modo treinamento Só pra mostrar pra vocês Que não tem tanto bug Tá? Aliás, não tem O meu praticamente Quase não pulga É raro as vezes, mano Tipo assim Eu jogo muito E raro as vezes Eu suspendo o mouse Eu suspendo Porque eu quero suspender Mas não por conta Daquele bug do analógico Que você tá correndo E o bicho ficar pulando Pra um lado e pro outro Beleza? Então vamos lá Deixa eu coletar aqui Vou pegar uma arma Vou só com uma arma mesmo Que é pra não ter perigo Vou pegar até arma Sem atributo nenhum Vamos pegar Aqui a nossa P40 Aqui Não, mas ela tem que ter Né? Mas senão Não tem como subir capa, né? Vamos pôr aqui a coronha Não põe empunhadura Não põe o pente O pente duplo Pra coisa rápido, né? Pra recarregar rápido Deixa eu ver se eu já coloquei tudo nela Beleza Eu vou só com uma arma mesmo Só pra mostrar pra vocês Não vou pegar aqui Nem nada Vamos entrar Opa Ei, caraca Eu vou entrar sem arma Põe arma Aí, beleza Bora lá Vamos ver se tem alguém aqui Ué, mano Não entrou ninguém Viu? Aqui é um aqui Opa Eita Fica olhando, galera Aqui eu raras vezes Vou suspender o mouse Tá? Raras vezes Vou suspender o mouse E topa Eita Ah, SKS Ó, não suspender o mouse Não suspender o mouse Tá vendo? Ó, o capa Ó, o capa Esse não foi o capa Esse aqui vai Oh, mataram O papai vem aqui Bora Eita Eita, eita Agora eu falo assim Ó, o capa Ou foi eu que morri? Não Mataram lá Esse bichinho aqui, velho Já mataram Eita, morri agora Agora eu vacilei Então, galera Outra hora, mano Eu vou fazer um vídeo Vocês estão vendo aí Não suspender o mouse Nenhuma vez ainda Tá? Ó, o capa Outra hora eu vou fazer um vídeo Mostrando a minha mão Aqui pra vocês verem O tanto que eu uso Pra subir o mouse Pra dar capa, mano Não foi capa Agora foi Eita Ó, o capa Eu morri ali Eu acho que eu morri É, morri Eu tinha morrido Naquela hora ali Tá muito lagado, mano Hoje o servidor Mas, tá aí, galera Na verdade, vocês têm uma base Ó, o capa Entendeu? Ai, pulou pro outro lado Toma Receba, meu filho Bora que bora Bora de dale que dale Vamos ver Vamos ver quem tem mais aqui Aqui, ó Ai, não subiu o capa, não Ai, ai Meu Deus do céu Isso tá difícil Tá longe P40 de longe Tá lagado Então toma Dozinha Ai Ai Tô levando as costas Tô levando as costas Ativa lock Ativa lock Levei das costas Pô, bicho Esse vigarista Tá gostando de me matar Ah, não foi ele que me matou, não Então, galera Vocês estão vendo aí Não suspender Tá lagado, mano Olha o meu ping Mas vocês viram, mano Não foi preciso eu suspender Nenhuma vez Nenhuma vez aqui no vídeo Você está vendo Tá sem corte o vídeo Não Oh my god Não é preciso eu suspender Não dá o bug de analógico, tá? Vocês podem ver que não tá tendo bug de analógico Tô rodando de boa Tô rodando de boa Eita Eu acho que eu morri É, morri Tá muito lagado Mas vocês estão vendo Então é isso aí, galera Comenta aí se pra vocês Deu certinho Deixa eu sair aqui Comenta aí se pra vocês Parou de dar o lagadão Se parou, mano Deixa um likezão Se não parou Comenta aqui Por que que não parou Beleza? Que eu vou ter o maior prazer De mostrar aí Depois eu vou mostrar a minha mão Como é que eu uso aqui Pra subir capa Belezinha? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo O vídeo é esse Fiquem todos com Deus E eu fui